Lula, a cúpula foi reunião de presidentes e não de amigos, presidentes do Chile, Gabriel Boric e do Uruguai, Luiz Lacalipou, criticaram a Venezuela por violações de direitos humanos e por enfraquecer a democracia, e aí o Lula comentou esse assunto, vamos ver juntos, lá da Agência Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta terça-feira que a reunião dos 11 países sul-americanos em Brasília, ocorrida no Palácio do Itamaraty, não foi uma reunião de amigos, mas de líderes de países em busca de uma coordenação regional, foi a resposta aos questionamentos sobre as divergências que vieram à tona com outros presidentes, como o do Chile, que é o Gabriel Boric, e do Uruguai, Luiz Lacalipou. O Boric é um cara de esquerda, muito próximo do PSOL, mas muito favorável aos Estados Unidos em muitos posicionamentos. E o presidente do Uruguai, que é o Lacalipou, é de direita, tá gente? Ambos criticaram a Venezuela por violações de direitos humanos e enfraquecimento da democracia. O fato de ter dois presidentes que não concordaram, não sei em que jornal eles leram, eu disse aqui que não foi convocada uma reunião de amigos do Lula, foi convocada uma reunião de presidentes para construir um órgão dos países, afirmou ele. Na reunião bilateral entre Lula e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na segunda-feira, dia 29 de maio, o presidente brasileiro defendeu que o país vizinho deveria divulgar a sua narrativa sobre a situação política e econômica para se contrapor às narrativas negativas feitas por opositores no cenário internacional. Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já sabem o que nós pensamos em relação à Venezuela e ao governo venezuelano, disse o presidente do Uruguai, Lacalipou, durante um discurso da Cúpula. Na mesma linha, o líder chileno, Gabriel Boric, afirmou expresso respeitosamente que tem uma discrepância com o que disse o senhor presidente Lula, no sentido da situação dos direitos humanos na Venezuela, foi uma construção de narrativa. Não é uma construção de narrativa, é uma realidade, é grave e tive a oportunidade de ver, vi o horror dos venezuelanos, essa questão exige uma posição firme. Questionado sobre as divergências durante uma entrevista coletiva após a Cúpula, Lula ressaltou a pluralidade do encontro. O fato do cidadão ter o direito de falar mal e de discordar é tudo o que me interessa, respondeu. O Maduro faz parte desse continente nosso, houve muito respeito com a participação do Maduro. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, é assim que a gente vai fazendo, acrescentou o presidente. Ele ainda fez uma fala em defesa da soberania dos países e criticou o que classificou como pesos diferentes que se dão a regimes tidos como autoritários. Sempre defendi a ideia de que cada país é soberano para decidir o modelo político, as coisas internas. A mesma exigência que o mundo faz da Venezuela não se faz da Arábia Saudita. É muito estranho, a Arábia Saudita matou um jornalista, tá gente? Eu quero que a Venezuela seja respeitada, quero isso para o Brasil e para o mundo inteiro, disse o Lula. O Foro Sul-Americano, mais cedo, em discurso, Lula defendeu a retomada da União das Nações Sul-Americanas à UNASUL, criada em 2008, no segundo mandato de Lula, em meio à ascensão dos governos de centro-esquerda, o grupo chegou a reunir a totalidade dos países da região, mas foi se desintegrando ao longo do tempo, após mudanças de governo em diversos países. E agora reúne apenas sete, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e Peru, além de Argentina e Brasil, que voltaram ao grupo recentemente. A retomada da Unasul, no entanto, não é consenso entre os líderes da região. Temos que parar com essa tendência, a criação de organizações. Vamos nos basear em ações, afirmou o uruguaio Lacalipou, em discurso na Cúpula. Quando nos tocou a assumir o governo, nos retiramos da Unasul. Em seguida, nos convidaram para o ProSul, o bloco criado em 2019, em contraponto à Unasul, e dissemos que não, porque senão terminamos sendo clubes ideológicos que têm vida e continuidade apenas enquanto marchemos com nossas ideologias, acrescentou o presidente do país vizinho. Pô, se muda a ideologia, então tornem a Unasul um órgão mais funcional. Aí não vai mudar, se mudar o governo. Porque relações comerciais são necessárias para as nações sul-americanas. Fica uma sugestão aí para o presidente do Uruguai, que enfim, não dá para esperar de um cara que fez oposição ao Pepe Mujica. Consenso de Brasília. Ao final do encontro nesta terça, os 11 presidentes presentes, mais o representante do governo do Peru, divulgaram uma carta em que reafirmam os valores comuns e concordam em aprofundar as discussões sobre a criação ou reestabelecimento de algum mecanismo de cooperação que envolva todos os países da região. Entre os itens aprovados está a elaboração de uma proposta para se criar um organismo sul-americano de cooperação. Segundo Lula, o grupo de ministros de relações exteriores deve apresentar uma proposta em cerca de quatro meses. Esse grupo foi criado de chanceleres, tendo 120 dias para apresentar numa próxima reunião de presidentes as propostas que eles pretendem concluir, afirmou em declaração a jornalistas. A reunião hoje é um exemplo de que nós ou nós nos resolvemos nos juntar para brigar em defesa dos nossos interesses ou ficamos sendo marionetes nas mãos das grandes economias, enfatizou Lula ao defender novamente a retomada de um grupo de países da região. Reportagem aí do Pedro Rafael Vilela, repórter da Agência Brasil. Importante a gente mostrar aí tanto a encrenca do Boric e do presidente do Chile quanto outras informações que a gente está abordando com vocês. Vamos lá.